Você sentiu que você tinha uma facilidade, assim, acima da média? Senti. Na época eu senti, assim, quando eu era bem novo. Depois eu senti que não. Foi muito engraçado. É? Eu passei por uns momentos de querer desistir de música, de achar que eu não tinha talento. Eu passei por uns momentos... Cara, foi o seguinte. Primeiro o seguinte, pra entender isso, né? Eu venho de uma família de classe média, mas uma família, assim, que, como eu acho que é a maior parte das famílias, tinha uma ideia da profissão do músico muito errada. E eu acho que essa ideia, até hoje, permeia a sociedade. De achar que o músico ou ele faz um sucesso e vai ser milionário, ou ele vai morrer de fome. É como se não existisse nada entre uma coisa e outra. Não existisse possibilidade de você fazer o seu trabalho e você conseguir se sustentar, sustentar uma família e tal, sem ser um cara de sucesso. Então, quando eu comecei a tocar e comecei a querer tocar mais, minha colega de colégio era a Zélia Duncan, a gente tocava no recreio juntos e tal. Aí começamos a tocar à noite juntos, fomos pra barzinho, nós dois lá, eu e a Zélia. A gente fazia muito barzinho. Eu comecei a me empolgar com o negócio de música, mas em casa eles já deram aquela meia trava. Falei, olha, negócio de música é complicado, você vai ser um cara de sucesso, vai morrer de fome. E eu sacava que o músico nunca era o cara de sucesso, talvez a Zélia fosse um cara, como acabou vindo a ser mesmo. Mas o músico, eu falo, então o músico não vai dar certo. Então, a primeira coisa foi isso, eu tive um grilo em relação à profissão. E você não quis ter banda, não teve esse caminho. Não tive esse caminho, eu queria ser um instrumentista. Você já queria ser instrumentista. Instrumentista, era. Aí o que aconteceu? Eu, com 17 anos, eu fiz vestibular pra economia. Falei, vou fazer outra coisa, vou fazer a música como hobby. Só que ao mesmo tempo que eu entrei pra economia, eu comecei cada vez a tocar mais e mais e mais. E comecei o Gamela me acompanhando, o repertório que ele me passando, e eu desenvolvendo muito no instrumento, sendo reconhecido por causa disso, comecei a me envolver muito com a música. E aquela coisa da economia, eu não conseguia nem aula, bicho. Eu chegava na aula de manhã, eu lembro que eu tocava no barzinho até duas horas da manhã, sete horas da manhã, tinha aula de matemática financeira, eu não entendia nada, bicho. Eu chegava lá e falava, o que esse cara tá falando? Umas fórmulas enormes. Eu falei, porra, que loucura. Hoje em dia eu falo, por que eu não aprendi aquela matemática financeira direito naquela época? Porque acaba ajudando a gente pra caramba. Porra, ajuda muito. Comecei a entender os justos compostos, essas coisas. Mas aí eu sei que... Nessa época que eu tava nesse dilema aí de ser músico, de não ser músico, o Gamela foi um cara muito fundamental na minha vida. Foi ele que me chamou na competência. Ele chegou pra mim e falou, Nelson, até quando você vai ficar se enganando, bicho? Você é músico, você é mais de economia, não tem nada. Você era um cara que era o meu professor. E ele peitou isso, falou, cara, você tem que fazer música, bicho. Você não tem que fazer nada de economia, de nada disso, cara. Você vai encarar a sua profissão, vai encarar a profissão do músico e tal. E quando ele falando isso, e eu já meio envolvido, bastante envolvido, eu resolvi dar um tempo. Eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar um ano na minha vida pra estudar música. E aí eu fui conversar em casa. Óbvio, quando eu cheguei pra falar isso, meu pai falou, não, primeiro termina seu curso de economia, depois você... Você ficou quanto tempo no curso? Dois anos. Ah, então você chegou a... Talvez esses dois anos tenham influenciado tudo isso que você acabou fazendo junto com a música, né? Sim, sim, de uma certa forma, sim. Aí, cara, eu conversei em casa e falei, olha, eu preciso parar um ano. Experimentar o que é estudar só música, ficar só com música 24 horas e tal. E nessa hora, teve um pequeno conflito ali e tal, sim, não, não sei o que e tal. Aí eu lembro que eu já tava muito decidido. E aí eu falei uma coisa que eu sinto que eu magoei meu pai nessa hora. Eu falei com ele, meu pai querendo me dar conselho, achando que eu devia me formar primeiro, pra depois... Aí eu falei, cara, eu vou ser totalmente honesto. Se eu tivesse a grana, eu parava. E eu ia estudar música. Mas eu não tenho, eu tenho que pedir pra você, né? Aí ele ficou puto, lógico, né? Ele falou, pô, então você não quer meu conselho, você só quer a minha grana. Aí deu um pequeno estresse, assim, e tal. Aí fomos dormir. No dia seguinte, à noite, porque a minha mãe sempre foi muito ligada em música, muito ligada em música. Eu acho que a minha mãe, assim, no íntimo dela, ela queria que eu fosse um músico. Ela tinha um orgulho, né? Ela tinha, né? Aí, ela deve ter falado alguma coisa no ouvido dela. Eu sei que de manhã, no ouvido do meu pai, que chegou de manhã, no café da manhã, meu pai chegou e falou assim, Nelson, tudo bem. Eu conversei com sua mãe, entendi o seu caso. Então para. Para, vai lá, tranca teu curso de economia, vai fazer música. Mas vai, cara, vai pra melhor escola que você encontrar. Vai ser um músico top. Vai ser um músico preparado. Porque isso é uma coisa que eu aprendi com meu pai lá atrás. Ele falava assim, uma pessoa de sorte é uma pessoa que está preparada quando uma oportunidade aparece. E aí, ele falou, então vai se preparar para você poder ser um músico top. E aí eu conversei com a Gamela. E a Gamela falou assim, porra, ótimo, tem uma escola maravilhosa nos Estados Unidos, chama G&T, vai pra lá. Já tem um aluno meu lá, que era o Tico, na época. O Tico Monteiro estava fazendo G&T. Já tem um aluno meu lá, você vai, vocês podem até morar juntos lá um tempo e tal. Aí eu falei com meu pai, meu pai vai, ok. Então você vai pro G&T. O que a igreja era bom? Era bem ruim, era inglês de colégio. E aí o que aconteceu? Eu fui, assim, imbuído desse negócio que eu achava que eu estava tocando bem, sabe? Eu fui com essa ilusão, né? Porque, pô, eu estava tocando direito, estava tocando bacana. Eu me destacava em relação aos meus caras e tal. Quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, bicho, eu levei um tapa, levei um tapa. Assim, eu falei, porra, cara, o buraco é muito mais embaixo do que eu imaginava. Você sentiu isso na hora? Porra, na hora, na hora. Quando eu cheguei lá, a primeira semana no G&T, era show de alunos e professores. Show de ex-alunos, alunos e professores, pra gente assistir, né? Bicho, eu falei, cara, se esses caras são alunos aqui, eu tô frito, bicho. Eu tô muito longe desse nível. Era um gap absurdo. Era um gap absurdo. Um gap absurdo. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Assim, aí tudo que eu sabia virou nada. Assim, pra mim virou nada. Eu parei de acreditar nas coisas que eu sabia tocar. E eu já tinha um repertório bacana de chord melody, dessa coisa de fazer, que é uma coisa que eu não sabia que era raro. Poucas pessoas sabem fazer isso. Tocar melodia e harmonia ao mesmo tempo, né? Eu sabia já fazer isso e isso pra mim virou nada. Virou, pô, porque eu via aqueles caras solando, bicho. Não sabia tocar nem escala maior. Eu falei, meu Deus do céu, os caras são monstruosos aqui. Mas eu vou estudar, né? E aí, cara... Você tentou numa de estudar muito. Muito. Essa história é meio longa, pode contar aqui? Claro, cara. Ainda tem... Bicho, aí foi o seguinte, eu fui... Comecei a estudar igual um louco. Eu passava o dia inteiro. Quantas horas por quê? O dia inteiro. O dia inteiro. O dia inteiro. Literalmente o dia inteiro. Eu ia pra escola cedo, tipo oito horas da manhã. Tinha aula até duas da tarde, mais ou menos, três da tarde. Depois eu ficava na escola até meia-noite, uma hora da manhã. E tinha turma do jazz lá também ou mais do rock? Não, na escola tinha de tudo. Na escola tinha rapaziada do rock and roll, do blues, do jazz. Mas eu me colei com o pessoal do jazz. Eu tava querendo estudar... Era mais próximo do que você tava fazendo aqui, né? É, é o que eu tava querendo, né? Eu tocava... Eu era mais ligado em MPB e Bossa Nova. O jovem do jazz foi o, vamos dizer assim, foi o nicho na música americana que me atraiu mais, né? Ou seja, você e o Fernando Vidal não ficavam na mesma patota. Não ficavam na mesma patota. Ele era Hendrix. Ele era a galera do rock. Hendrix total. E eu procurando o pessoal do jazz. Eu vim enturmando com o jazz, estudando, fazendo as aulas com o Diogo de Rorio, que é um gênio. O Simbarra é pesadíssimo. E aí eu fiquei estudando, igual louco. Estudando, estudando, estudando. E a escola lá, ela tinha um negócio que era o seguinte. A gente já tava falando aqui um pouco... Sempre foi uma escola cara, o GIT. Era uma grana. E você tinha que pagar à vista. Você pagava à vista no primeiro dia de aula. E eles faziam uma tabela, porque eles sabiam que muita gente desistia. Então eles faziam uma tabela. Se você desistir na primeira semana, você leva 80% do dinheiro de volta. E eles iam fazendo uma tabelinha até chegar à metade do curso. Se você chegasse na metade do curso, que era um ano de curso, se em seis meses você desistisse, você voltava pra casa e não levava mais nada de volta. Tava o curso pago. Você pagava o ano inteiro. Mas você tinha até a metade do curso pra desistir. Até antes da metade do curso pra desistir e pegar um troquinho ainda de volta. Depois? Depois não recebia mais nada. Então a cada semana, eles dão no primeiro dia que a gente chega lá, eles te davam uma tabela pra você ter consciência disso. Você tinha que assinar essa tabela. Se você desistir, você vai levar tanto de volta, mas não vai levar tudo. Aí eu lembro que eu fui fazendo, fazendo. E lá era assim. O esquema deles era assim. Dois meses e meio de aula, quinze dias de férias. Dois meses e meio de aula, quinze dias de férias. Quando eu tava mais ou menos com dois meses estudando, estudando igual um louco mesmo, passava o dia inteiro trabalhando, estudando, e o Vidal também, a gente costumava ficar, a escola ficava aberta até uma da manhã mais ou menos, a gente ficava até a escola fechar. Então aí ia pra casa, dava aquela dormidinha, no dia seguinte já tava oito horas da manhã lá. E ficava direto, né? Direto. O ano inteiro, assim. Aí, eu lembro que eu tava dois meses já estudando mesmo, me dedicando mesmo. E eu ia tocar e não acontecia nada, bicho. Nada. Eu ia tocar e... Nunca tinha pego uma palheta na vida, bicho. Fui pra lá com 19 anos. Nunca tinha pego uma palheta. Eu tocava violão. Lá eu comprei uma guitarra, acústica e tal, palheta. Eu ia tocar com palheta que a ia da mão, bicho. Eu errava tudo, os acordes, bicho. Eu falei, cara, começou... Nesse momento, eu comecei a achar que eu não tinha talento. Falei, cara, fiz a opção errada na minha vida. Olha só. Louco. Mas fiz mesmo, assim. Fiquei mal. Lembre-me, fiquei mal. E ó, isso aqui tem um poder absurdo, né? Absurdo. Bicho, eu comecei a questionar o meu talento mesmo. Falei, cara, eu não tenho talento pra esse negócio. Olha que loucura. Abandonei uma faculdade, um curso de economia. Meu pai, minha família investindo uma grana. Eu fui o único filho que foi estudar fora da família. Meu pai colocou um dinheiro ali, a família inteira. Faz aquele esforço, vamos mandar o caçula. E aí, cara, eu falei, bicho, é muita responsa. Eu tô aqui comendo em dólar, vivendo em dólar, pagando aluguel em dólar. Tudo em dólar, minha família me bancando disso do Brasil, né? Curso caro. E bicho, não tenho talento pra isso. Mas você tocava em casa, na escola o dia inteiro, na hora que você ia se apresentar, você sentiu que aquilo... É, sentia que não ia. Não tava fluindo. As coisas todas que eu tava estudando não apareciam. Na hora do improviso. Na hora de tudo, na hora do improviso. Sempre me dando mal, muito mal, sabe? Eu falei, cara... Falei, vou desistir. Antes que eu volte pra casa. Sem ser músico, sem dinheiro... Sem talento. Sem talento, sem economia, sem ser... Eu pensei assim, perdi tudo, né? Porque o curso de economia eu abandonei. Porra, vim pra cá, se eu ficar até a metade do curso, eu vou voltar ainda sem dinheiro pra casa. E você falava convidar o teu parceiro lá, tipo, o que você tava sentindo ou não? Não, cara... Eu acho que cheguei a comentar com ele. Ele viu na minha cara, né? Eu tava muito mal. Passei um período um pouco deprimido com isso. Mesmo deprimido. Ele chorava pra caramba, era horrível. E eu lembro que eu cheguei num momento, eu falei, cara... Ligava pra casa, né? Falei, pô, e aí? Fala com meu pai e minha mãe. O que vocês acham? O que eu faço? E aí eles foram muito bacanas. Ele falou, Nelson... Você que vai ter que resolver, bicho. Porque se você voltar e depois você achar que foi a opção errada, você vai jogar na nossa cara a vida inteira que a gente falou pra você voltar. Se você ficar e achar que fez a opção errada, você também vai falar com a gente. Você vai ter que decidir, tomar a sua decisão e... E arcar com as consequências da sua decisão, pô. Botaram no meu ombro mesmo pra eu resolver e me deram suporte. Falei, olha, se quiser voltar, volta. Mas se quiser ficar, fica. A gente tá te apoiando no que você resolver. E aí, cara, eu lembro que eu resolvi desistir. Porque deu aqueles dois meses, quase dois meses e meio, ia dar aquela... Dali a uma semana ia ser aqueles 15 dias de férias. E naquele momento ali eu pegava a metade do dinheiro de volta. Eu fui lá na secretaria, numa sexta-feira, lembro ainda. Fui numa sexta-feira lá e desisti da escola. Falei, ó, quero desistir e tal. Pegar meu dinheiro de volta. Ela falou, tá, tudo bem. Você nem os papéis e tal, não sei o quê. Agora você passa ali na tesouraria e você... Naquela época tinha cheque, né? A mulher lá vai te dar um cheque, não sei o quê, desse valor. Porque eu lembro, assim, que na segunda-feira eram mais não sei quantos dólares a menos. Então tinha que ser naquela sexta. Fui lá na sexta-feira pedir. Quando eu fui na tesouraria, a tesouraria tava fechada. Eu voltei no cara da secretaria e falei, ó, a tesouraria tá fechada. Ele falou, ah, desculpa, hoje ela saiu mais cedo porque ela tinha um dentista. Uma coisa assim, mas você volta na segunda-feira com esse papel que você pega o seu dinheiro. Ok, aí eu fui pra casa. Bicho, eu chorei o final da semana inteiro. Mas chorei mesmo, deprimidaço, assim, cara. E eu pegava lá em casa, eu tinha levado uma bíbliazinha, assim, eu não sou crente, não sou nada, eu sou batizado católico, assim, mas eu tinha uma bíbliazinha porque não custa nada, né? Você começou a ler... Cara, eu ficava lendo a bíblia e falava, cara, me dá um... Você dá resposta pra tanta gente, dá uma pra mim, velho. Eu ficava olhando assim, lendo a bíblia. Me dá uma solução, cara, que eu chorei, bicho, eu chorei. O final da semana inteiro. Liguei pros meus pais, falei, ó, desisti, mas eu continuo, assim, desisti, mas não senti que eu fiz a opção certa também, não sei o que que eu quero. Tava mal, bicho, mal. Só... E aí, porra, de manhã, segunda-feira, eu falei, bom, agora já desisti, vou lá pegar meu dinheiro e vou embora. Indo pra escola, em Hollywood, ali... Você manja a Hollywood? Sim, sim. Aquela Boulevard ali? Na Hollywood Boulevard, bicho. Ali passando mais ou menos em frente ao teatro chinês. Isso é que ano, exatamente? Isso é 84, 83. 83. De 83. De 83. Deu ser uma loucura aquilo ali nessa época, né? Uma loucura. Que é meio louco até hoje, né? Aquilo ali é cheio de gente, é cheio de turistas. É difícil encontrar as pessoas ali, mas muito turista. E eu lembro que eu, andando ali na... Tem que falar de uma pessoa aqui antes, pra você entender. Quando a gente chegou lá no JIT, os brasileiros e os latinos, em geral, que não sabiam bem a língua, que era o meu caso, eu falava inglês de colégio. Então, na primeira semana, eu fiquei vendo aqueles filmes, as pessoas falavam, eu não entendia muita coisa, eu entendi uma coisinha aqui, outra ali. Então, a esposa do dono da escola, chamava Becky Hicks, ela era da República Dominicana, eu acho, e ela falava espanhol. E aí, ela que ajudava todos os latinos ali, porque falavam portunhol, e a gente se entendia e tal. Então, essa mulher, a Becky, ela conhecia os latinos da escola pelo nome. Então, ela me conhecia. Conhecia todo mundo. Todo mundo. Eu, o Vidal, conhecia todo mundo pelo nome. O Vidal conhece ela. O Plínio foi pra lá também, no papo que eu tive com ele. É, aí mesmo, que bacana, a quantidade de gente que saiu daqui. Em época diferente, mas ele foi pra lá ajudar baixo, olha só. Mas aí, cara, o que que aconteceu? Eu passando na Hollywood pra levar, indo pra escola, que a escola era depois da Highland ali, e eu morava mais pra trás, perto da... Não lembro o nome da escola. Aí eu tava indo, porra. Mais ou menos na altura do teatro chinês, quem vem de lá? A Becky Hicks. Eu costumo dizer que ela é meu anjo. Um anjo da guarda que apareceu ali e veio em forma de Becky, da mulher do cara. Essa mulher veio, olhou a minha cara, aquela cara, devia estar com uma cara péssima, né? Ela falou, Nelson, o que que tá acontecendo? Você tá com uma cara horrível, bicho. Eu falei, ah, chorei o final de semana inteiro, eu desisti da escola. Eu falei, calma. Ela falou, não acredito que você desistiu. Eu falei, desisti. Desisti, porra. Desisti porque, porra, foi muita coisa. Acho que não tenho talento, acho que fiz a opção errada. Resolvi desistir antes que eu desista mais tarde, depois nem tenha dinheiro pra levar de volta pros meus pais e tal. Ela falou, não, vamos sentar aqui e conversar um pouquinho. Essa mulher foi um anjo na minha vida, Clemente. Eu agradeço ela pra sempre. Eu, eu... A gente foi, sentou pra tomar um café. Ela falou, vamos tomar um café. Vamos pra aqueles lugares, tipo House of Pancakes, manja, que tem café. Ela falou, vamos tomar um café legal aqui e tal. Aí ela começou a conversar. Ela falou, Nelson, o que que tá acontecendo? Eu falei assim, ah, eu tô sentindo que eu estudo, tô estudando, tô me dedicando e eu sinto que não, que não tá funcionando. Ela me deu a primeira grande sacada que permeou a minha vida até hoje. Ela falou, Nelson, na música, o nosso desenvolvimento não é, não é, como se diz? Linear? Não é linear. Não é linear. Você estuda, estuda, estuda. Dá a sensação que você tá piorando e depois você faz assim, pum, e dá um salto. E é exatamente isso que acontece. E aí, por um tempo, dá o salto e continua... E continua parado. Por quê? O que que acontece? Quando você começa a estudar alguma coisa nova, o antigo que você tocava não te satisfaz mais, não te dá mais tesão. Você toca aquilo em qualquer coisa. Quando você tá pegando ideias novas pra improvisação, qualquer coisa, harmonia, o antigo que você tocava, você fala, pô, aquilo não faz mais a minha cabeça, né? E o novo você ainda não tá dominando. Então a sensação que dá é que você tá piorando. Tem muita gente que começa a estudar e fala, não, bicho, eu tô piorando. Comecei a estudar, tô piorando. E para. Eu passei por isso estudando canto. Porque eu fui estudar com o Felipe Abreu e ele falou, olha, você tá fazendo assim. E eu gostava de Cazuza. Então eu ia na nota, eu era afinado, mas eu ia com esforço, né? Como todo mundo que eu escutei na minha adolescência, né? Quando ele me... Aí eu fui fazer técnico no Alexandre, quando eu entendi a posição de cabelo, eu falei, cara, realmente eu vou assim, realmente eu não tenho controle do timbre. Aí você começa... Cara, passei um ano, eu não conseguia fazer show, eu ficava noiado. Aí todas as noias, porque eu ainda não tinha esse movimento da respiração aqui do jeito novo e também não acreditava na raça que eu tinha antes. E aí você começa a achar que isso é muito ruim. E você sabe que aprendendo inglês velho, que eu fui aprender velho, eu esteve um dia que eu quase voltei para o Brasil, eu liguei para a menina que eu namorava na época, eu falei, cara, eu não estou aprendendo, eu estudo 12 horas por dia, o garçom me pergunta o negócio e eu travo. E é bem isso. E de repente dá um clique. E de repente dá um clique. Na música é exatamente a mesma coisa. E eu tenho que explicar isso para a rapaziada nova que está estudando, né? Sempre quando eu tenho oportunidade, eu falo, eu estou aproveitando essa oportunidade aqui para falar isso também. Porque é assim que acontece, a gente começa a estudar, 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 você não é proporcional. Estou estudando e estou melhorando, estudando e melhorando. Não. Você fica, parece que... Você já ouviu falar do bambu chinês? Não. Ah, já. Alguém já falou isso agora. O que é mesmo? O bambu chinês é um bambu que você planta ele, ele demora um ano só fazendo raiz. Um ano. Alguém falou disso aqui. Aí um dia ele brota e faz assim, pá, e vira o bambu mais alto que tem. Mas quando você planta parece que ele não nasceu. Ele estava só fazendo raiz. Então, o processo do estudo da música é esse. Você fica ali fazendo raiz, bicho. Estudando, você não vai melhorando. Você vai fazendo raiz. Até porque é intelectual e é mecânico. Exatamente. Você tem que botar... Às vezes, intelectualmente, você entende, mas a mão não vai. A mão precisa praticar, precisa pegar o jeito e tal. Só que quando você chega num determinado momento, dá um clique. O teu ouvido é assim. Você fica tentando perceber, tentando tirar a música de ouvido ou conseguir tirar uma frase, alguma coisa, tirar um solo. Você não consegue, não consegue. De repente, você fala, pum. Você fala, cara, agora eu estou ouvindo tudo. É louco. São cliques que você dá. Depois você para naquele segundo nível. Quando ela me explicou isso, eu comecei a aliviar um pouquinho. Falei, pô, então, talvez eu esteja passando por isso. E aí ela chegou pra mim e falou assim, Nelson, outra coisa é o seguinte, a parte financeira está te incomodando, esse negócio de você ter que levar uma parte do dinheiro agora. Se você ficar mais um tempo, você não vai levar. Eu falei, também, também, tem uma pressão. É porque se eu desistir ali na frente, eu perco tudo. Eu perco tudo. Ela falou assim, olha, eu sou dona da escola, então eu quero te dar uma garantia aqui. Eu quero te pedir pra você ficar mais seis meses. mais dois meses e meio. Ficar até seis meses, até a metade do curso. Se chegar na metade do curso, você continuar achando que você deve ir embora mesmo, eu vou te devolver o dinheiro que você estaria levando hoje. Que mulher legal. Legal, né, cara? Eu fico emocionado quando eu falo dela, porque ela realmente foi foda. E ela foi mais top ainda. E ela falou assim, e eu tô vendo na tua cara que você tá estressado. Porra, na escola eu vejo, porque lá a gente tinha um cartãozinho que a gente passava, eu falo, cara, você é um dos primeiros a entrar e a última saída da escola, você passa o dia inteiro estudando. Você deve estar super estressado. Eu quero que agora você pegue esses quinze dias sem o instrumento, sem estudar, nada, e você vai pra uma casa de campo que eu tenho, eu vou te dar a chave, leva teus amigos. Que isso, cara? Ela me deu a chave, ela falou, cabem onze pessoas dormindo. Você conhece alguém que tem carro? O meu roommate, o cara que morava comigo, tinha carro. Falei, cara, meu roommate tem carro. Ela falou, então eu vou te dar, passa no meu escritório que eu vou te dar a chave e um mapa pra vocês poderem chegar lá. Nossa, que Deus. Tô arrepiado. Demais, né, cara? Fui pra esse lugar. Antes da guarda mesmo. Antes da guarda. Voltei músico, cara. Eu voltei músico desse lugar. E nunca mais mudei a minha, a minha, louco, né? Mas eu cheguei a esse momento de achar que eu não tinha talento, de achar que não era pra mim. E quando voltou pra escola, o que você sentiu? Não, isso aí eu voltei, cara. Eu voltei outra pessoa, cara. Essa mulher me transformou, cara. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.